Me leva pra perto, perto de ti Estou em teus braços, me leva pra perto Vem, teu espírito vai me levar Teu amor eu quero alcançar Eu estou decidido, te quero comigo, de ti não desisto Vem, teu espírito vai me levar Teu amor eu quero alcançar Tudo que me alegra é a tua presença Vem, teu espírito vai me levar Teu amor eu quero alcançar Eu estou decidido, te quero comigo, de ti não desisto Vem, teu espírito vai me levar Teu amor eu quero alcançar Tudo que me alegra é a tua presença Teu espírito me faz viver Me abraça, quero me envolver Vem com tua paz, vem com tua paz O pecado hoje eu venci, na batalha eu sobrevivi Eu não vou parar, não posso parar Quero voar, quero te encontrar Me leva, me leva, me leva Me leva, me leva, me leva Nem fama Nem fama, riquezas, nem ódio, receio Nem salmas, feridas, medos, preconceitos Não me corromper com caráter, dinheiro Política, ego, amor passageiro Só tua presença me leva pra perto Me leva, me leva pro alto Me leva pra cima Prostado aos teus pés Tudo que eu mais quero é a tua presença Vem, vem, vem Vem, teu espírito vai me levar Vai me levar E o amor eu quero alcançar Eu quero te alcançar Eu estou decidido Te quero comigo De ti não desisto Vem, teu espírito vai me levar E o amor eu quero alcançar Tudo que me alegra é a tua presença